Os villagers separaram a vila pela metade contra os zumbis Só que você esqueceu tudo seu do nosso lado E agora não vamos deixar você passar pra cá Ah não, até o meu filhinho tá lá Mas isso não vai ficar assim Eu vou fazer nove jeitos de passar pro lado deles E pegar minhas coisas de volta E o primeiro vai ser Me transformar em um zumbi Agora eu posso passar pro lado deles Sem eles desconfiarem Ei, você tava no lado dos villagers, cuidado, não pode Eu vou fingir que eu entendi E eu já vou ir lá pra pegar o meu primeiro item de volta Aqui vai ser o meu bloco de diamante Ai, já tô com ele no meu inventário Agora eu posso levar ele pro meu lado Ei, zumbi, você ficou maluco? Não leva isso pro lado deles, não Agora eu vou colocar esse item do meu lado Ah, no cadres Quer saber? Por você ter pegado o primeiro item de volta A gente vai colocar um veneno pra cair na cabeça do seu filho Ah não, galera Se eu não salvar ele em 15 minutos já era Então já deixa eu ir pro próximo item da lista Que é a espada E pra pegar ela Eu vou vir aqui E vou fazer um monte de iron golem Pra fazer uma invasão deles do lado dos zumbis Enquanto eles ficam distraídos Eu passo pra lá Só que eu preciso ter pelo menos 10 iron golems Pra dar o tempo suficiente De eu encontrar onde eles esconderam a espada Então só falta mais esse E... Boa, o último iron golem tá pronto E olha Os golems já tão indo pra atacar os zumbis Agora eu posso vir aqui e passar pro lado deles Porque eles nem vão me ver Ah, mas calma Onde que eles deixaram a espada? Eu não tô vendo ela aqui em lugar nenhum Talvez aqui do lado da minha casa Não, não, não tem nada aqui E aí se eu não achar ela rápido Os zumbis vão acabar com os golems E aí vão me pegar Toma, golem, toma Ai, não é possível Será que eles esconderam aqui embaixo da água? Não, aqui também não tá Calma, eu tô vendo uma moldura aqui do lado Como que eu não vi ela antes? A espada tava aqui esse tempo todo Deixa eu pegar ela Agora deixa eu voltar pro meu lado rápido Porque os golems tão acabando Ah, o Cadres conseguiu pegar mais um item Mas os próximos você não vai conseguir pegar Ah, eu vou sim Até porque o próximo item é a minha poção mágica E ela tá em uma caverna do lado dos zumbis Então pra eu chegar até lá Eu vou cavar um túnel por baixo da terra Só que assim na mão vai demorar muito Por isso eu vou usar um dos poderes da minha super espada Que é de quebrar blocos muito rápido Ela é tão forte que consegue quebrar os blocos Como se fosse uma picareta Mas agora eu tenho que continuar indo reto aqui Até chegar na caverna onde tá a minha poção Ah, cadê o Cadres? Isso tá muito estranho Vamos ficar de olho Galera, eu já tô quase chegando na caverna Só que pros zumbis não suspeitarem de nada Eu vou usar o segundo poder dessa espada Que se eu clicar com ela Eu consigo atacar zumbis de longe Ai, ai, tem alguém vindo cima batendo na gente Vamos bater no ar pra achar ele Galera, eu acabei de achar uma caverna aqui na frente Deixa eu quebrar esses blocos Porque talvez a poção tá aqui Desse lado de cá ela não tá E aqui pra baixo Aqui, a poção eu achei Agora deixa eu pegar ela rápido Pra poder levar pro meu lado Ah, não O Cadres conseguiu mais um item E galera, eu não vou usar o poder dela ainda Porque ele é tão forte Que ele vai me ajudar no final A salvar o meu filho Nossa, eu quero chegar nesse item misterioso Pra mostrar pra vocês qual que ele é E o poder dele Que é muito bom Então já deixa eu ir pro próximo item Que é a maçã de fogo E pra eu pegar ela Eu vou deixar esses zumbis aqui cegos Mas pra fazer isso Eu preciso fazer uma bomba de cegueira Usando lápis lazuli E também ferro Eu só preciso agora Tá esquentando eles E se eu vier aqui na crafting table E misturar pedra Com lápis lazuli E colocar um ferro em cima Eu consigo a bomba de cegueira Agora eu vou vir aqui E vou tá jogando nos zumbis Eu só tenho que ficar um pouco longe Pra eu também não ficar cego E joguei Agora eles não vão enxergar nada Ai, o que aconteceu? Tá tudo branco Agora deixa eu ser rápido Porque logo eles vão voltar a enxergar Eu vi que a maçã de fogo Tá logo ali em cima Só que eu não tenho nenhum bloco aqui comigo Então eu vou pegar uns blocos Pra conseguir chegar lá Eu acho que o efeito já tá passando Eu tô quase conseguindo enxergar de novo Ai, acho que isso já é o suficiente Agora eu posso vir aqui do lado da árvore E tá subindo nela Só mais esse bloco e boa Cheguei na maçã de fogo Deixa eu pegar ela E agora deixa eu voltar pro meu lado Ah, não Não A gente já tá enxergando de novo E agora você não vai roubar esse item Isso é o que vocês pensam Haha, a maçã gera um fogo Que me dá TP pro meu lado E além disso Enquanto eu tô pegando fogo Eu ainda fico super rápido Agora o próximo item da lista Que eu vou pegar É o jetpack E pra pegar ele Eu vou vir aqui no villager E vou comprar esse robô Porque o robô consegue passar pro lado deles E pegar o jetpack pra mim Só que o problema é que ele custa 14 esmeraldas E como eu não tenho nenhuma aqui comigo Eu vou roubar dos próprios villagers Pra pagarem eles Nessa casa aqui não tem baú Eu preciso achar uma casa que tenha baú Porque daí vai ter esmeraldas dentro Aqui é essa A casa da frente Sempre tem algum baú dentro Tomara que aqui Também tenha esmeralda Cadê o baú? Aqui boa E olha Tem 4 esmeraldas aqui Só que eu ainda preciso de mais 10 Então deixa eu vir aqui nessa casa Pra ver se eu encontro mais algum Aqui só tinha 2 E o pior é que não tem mais nenhum baú nessa vila Mas não tem problema Porque eu vou vir minerar Aqui na frente já tem uma esmeralda Então eu vou pegar ela E agora só faltam mais 7 E pra eu achar esmeraldas mais rápido Eu vou usar outro poder que a minha espada tem Que é de detectar minérios Olha se eu chego do lado do minério Ela fica apitando Só que como eu não quero redstone Eu vou cancelar isso daqui E vou configurar pra ele apitar Quando vem esmeralda Aqui já tá configurado Eu posso até já pegar essa daqui E agora é só eu ir andando E quando ele ver uma esmeralda por perto Ele vai começar a apitar Pera, ele tá apontando aqui pra baixo Será que tem uma esmeralda aqui embaixo das pedras? Deixa eu cavar Nada, nada ainda Aqui, achei mesmo Deixa eu pegar ela pra mim Essa espada aqui vai ser facinho achar o resto O Caduzongo vai tentar pegar o jetpack Por isso a gente vai enganar ele Colocando jetpack falso Pra ele levar o errado no lugar Olha, minha espada tá apontando aqui pra frente Tem mais uma esmeralda aqui Deixa eu pegar ela Porque daí eu já chego em 14 E com isso eu posso vir aqui no villager E tá trocando por esse robô Agora eu vou vir aqui E vou colocar ele no chão Aqui ele apareceu E eu vou dar a ordem pra ele Pra ele pegar o jetpack Olha, ele já tá indo pro lado dos zumbis Logo, logo ele vai pegar o jetpack Tem até um zumbi chegando perto dele O zumbi tá tentando bater Mas o robozinho é bem resistente Ele já tá perto do jetpack É só ele pegar Vai lá, robozinho, pega Ué, ele não tá pegando Por que que ele não pegou? Que estranho Eu dei o comando certinho Jetpack falso, jetpack falso O que falso? Então pega o verdadeiro E encontra ele Ele está aqui Voltando para o lado dos villager Olha, o robôzinho já tá voltando Com o meu jetpack O zumbi acabou com ele Mas pelo menos o jetpack verdadeiro Tá aqui comigo Agora com isso daqui Eu consigo tá voando muito alto Nossa, olha só isso Eu sou muito rápido voando E se isso daqui já tá super forte Imagina o poder da minha super armadura Que eu ainda vou pegar Mas agora o próximo da lista É um super míssel E pra eu pegar ele É só eu ir voando Isso daqui vai ser fácil Ah não, ah não Ele descarregou Agora você não pega o míssel Na verdade eu vou pegar sim Porque eu tenho essas bedrocks Aqui no meu inventário E eu vou colocar elas Aqui do lado dos zumbis Pra deixar eles de um lado E o míssel do outro Aí eu passo de um lado E eles ficam Sem me atrapalhar do outro É, a gente não é bobo de cair nisso E você nem tem mais bedrock Ele tem razão galera Eu não tenho mais nenhuma bedrock Mas eu sei como pegar mais Eu desci até aqui embaixo Onde elas começam a aparecer E se eu colocar uma redstone aqui em cima E agora vier com a minha espada Pra quebrar ela Não bug Eu consigo quebrar os dois juntos Isso daqui vai ser muito bom Pra eu conseguir pegar um monte Ah, o cara descolgou esses blocos aqui do nosso lado Mas a gente não consegue tirar Librei um monte aqui já E já consegui mais de dois packs E é só eu vir aqui E agora tá colocando Pra fazer a parede Oh, você tá passando do nosso lado Sai daqui Eu não vou sair daqui Coisa nenhuma não Eu vou terminar essa minha parede Pra vocês ficarem presos A gente não é bobo de ficar preso desse lado A gente vai passar desse lado também Ah não, você fechou E agora desse jeito Eu posso vir do lado de cá E fazer o que eu quiser Só que na verdade Eu preciso voltar ela pra cima Porque o míssel tá em cima da minha casa O cara você não imaginou Mas a gente pode dar a volta da casa dele Ai não, eles têm razão Eu tenho que ser rápido então Deixa eu vir aqui até chegar em cima da minha cabeça E agora pegar o míssel A gente vai acabar com você Ah, mas não vai mesmo Eu vou fazer uma ponte Pra eu chegar do meu lado Ah, agora é só eu pular aqui E vocês não podem passar pro lado dos villagers Ah, que raiva Mas agora o próximo item da lista É a super armadura Só que o problema é que eu não vou conseguir chegar nela Só porque os zumbis estão lá protegendo Eu preciso dar um jeito de fazer eles saírem de lá A gente não vai sair daqui Você nunca vai pegar essa armadura Isso é o que ele pensa Porque eu vou usar o poder do meu míssel Pra tirar eles de lá Eu só preciso mirar bem certinho Eu não posso errar Porque se eu acertar a minha armadura Eu destruo ela Então eu vou mirar um pouquinho aqui pro lado E agora eu jogo bem ali Nossa, olha só ela Joga fogo em volta Ah, a gente tá pegando fogo Água, água Eles tão correndo pro rio Só que o problema é que eles ainda tão muito perto Então eu vou jogar outro míssel bem ali E nossa, transformou tudo em lava Ai, foge, foge Boa, galera Eles tão começando a ir pra longe É a minha chance de passar por aqui E pegar a minha armadura rápido Porque eles vão dar a volta nessa lava Pra voltar pra cá Corre, não vamos deixar de pegar a armadura Ai, eu já tô quase chegando nela Agora pega todos os itens A botinha, a calça Deixa eu jogar esse item aqui fora Pra eu pegar o peitoral E também tá pegando o capacete Sai do nosso lado Sai do nosso lado Ai, eles tão quase me derrotando Tô com o coração Deixa eu voltar pro meu lado rápido, rápido Só falta mais um pouco Ufa, aqui eu tô seguro Você pode até ter conseguido pegar a armadura Mas o seu filho só tem mais dois minutos de vida Ai, então já deixa eu ir pro próximo item Que é o item misterioso Que eu preciso conseguir ele logo Porque vai ser com ele que eu vou salvar o meu filho Pra eu conseguir passar pra lá então E pegar ele Eu preciso vir aqui e pegar a poção Porque com ela eu vou ganhar um efeito Que ninguém vai me ver do outro lado Eu só preciso vir aqui Tá bebendo ela E agora eu vou ficar super fininho Hã? O que aconteceu com o Catris? Ele desapareceu do nada Agora eu posso vir aqui e passar pro lado deles Porque eles nunca vão conseguir me enxergar Eu tô muito fino Eu tô mais fino até do que essa grama Pera, você filou grama? Então eu ia até aqui perto Eles acabaram com a grama, mas não me viram Mas agora é a minha chance Eu tenho que procurar onde que esse item tá Eles devem ter escondido ele muito bem Talvez aqui dentro da água Não, aqui não tá Aqui também não Talvez em cima desse cogumelo Também não tá aqui O Catris pode até ter passado pro nosso lado Mas ele não vai encontrar o item Porque a gente escondeu ele muito bem Ah galera, não é possível Eu já andei aqui em volta de tudo E não achei nada Não tem um lugar Eu acho que o item desapareceu Ai, que isso? Eu caí aqui dentro de um buraco? Será que é uma armadilha? Pera O item misterioso tava aqui Eles tinham escondido aqui embaixo Não era uma armadilha Mas aí, essa não O efeito da poção acabou Ele tá ali, pega ele Ai, deixa eu voltar pro meu lado E aí eu vou conseguir mostrar pra vocês Qual item é esse Vai, vai, pega ele, pega ele Vocês não conseguiram chegar até mim Mas agora, deixa eu tirar a capa desse item preto Porque o meu filho não tem muito tempo Ai, deu certo E esse item aqui É um item mágico de água E pra eu salvar o meu filho Que é o próximo e o último Que eu preciso salvar Que tá do lado dos zumbis Eu preciso tá chegando aqui perto da prisão Pra eu poder jogar esse item nela A gente não vai deixar você jogar Fica na frente, fica na frente Ai, galera Eles tão ficando na frente Eu não posso errar Senão já era Deixa eu vir desse lado de cá Eles tão vindo pra cá também Eu vou tentar enganar eles Pra eles irem pro lado errado Seus bobões Vocês acharam que eu ia salvar o meu filho Na verdade, eu vou jogar na minha casa Não, não deixa ele jogar lá Ele deve ter algum plano pra salvar ela Deu certo Eles vieram pra cá E agora ali tá vazio Eu posso vir aqui E tá jogando na prisão Que boa com isso A prisão virou toda de água E agora o meu bebê vai conseguir escapar da prisão E vir ficar a salvo do meu lado Ah, não, nega Não, a gente conseguiu pegar tudo do nosso lado Mas esquece de uma coisa Eu não ligo mais pra essa linha Eu vou acabar com vocês Ah, não O zumbi tá passando pra cá Mas se ele pensa que vai acabar comigo Ele tá muito enganado Eu vou vestir a minha armadura E agora ele pode me bater o que for Que eu quase não tomo dano E agora eu vou usar um poder secreto da minha espada super forte Pra acabar com todos esses zumbis Nossa, tá destruindo tudo E com isso eu consegui salvar o meu filhinho E até os meus itens Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal E deixa o like E também comenta aí embaixo Qual item você achou Que tem o poder mais sorte Fui Você destruiu a nossa vila Ele é bonitinho Mas às vezes apronta Gosta de brincar com seu boneco E usar construção pronta Ele é o Cadris Com seu boneco Cadris Com seu boneco Cadris Garanta já o seu boneco Cadris E se divirta